Olá pessoal, vou montar para vocês um arranjo nesse vidro com água. Bom, então nós vamos fazer um arranjo nesse vidro que serve como um centro de mesa ou para uma assinatura floral. Eu vou fazer um modelo e depois isso pode ser replicado. Por exemplo, um centro de mesa eu posso fazer vários e colocar em cima de uma mesa. Nós estamos falando de uma flor de talo mole, que é o copo de leite, onde eu passo a mão e eu vou dando mobilidade para ele. Sempre vou cortar ele reto, eu não corto em bisel. E aí eu venho com jeito, trazendo ele aqui, desde que o pé fique dentro da água. Algumas pessoas explicam para você tirar uma pelezinha dele, que isso ajuda a dar mobilidade. Eu não gosto de fazer isso porque isso prejudica um pouco a flor. Então, olha, eu vou lá com jeito, né? Preciso ir com jeito porque, senão ele quebra, né? Então eu posso colocar dois de um lado, vir e trazer o outro para o outro lado. Lembrando sempre que o pé tem que estar na água e ele vai fazendo pressão, né? Quando eu faço essa pressão, eu paro ele aqui dentro, né? Vou até pôr um pouquinho mais de água, aumentar o meu volume de água aqui para que eu possa vir com os pés um pouco mais alto. Então aí, olha, nós vamos brincando com essa água aqui. Se eu não faço uma pressão bem feita, ele movimenta. Então eu tenho que pôr ele bem firme aqui dentro para ele não movimentar. Por quê? Um copo de leite, ele é meio esponjoso, né? Então se eu não coloco ele bem pressionado, por que ele movimenta? É porque ele sobe, né? Ele sobe, a água faz pressão por ele ser esponjoso. E também a gente vai com jeitinho para não quebrar. Eu posso brincar com eles, colocar alguns mais para baixo, os outros mais para cima. Eu gosto, às vezes, de deixar no mesmo nível. Eu vou ver se eu coloco só mais um. E aí já finalizamos. Então, olha, são vários talos dentro da água, né? Criando esse movimento para que eu faça esse arranjo. Então, é um arranjo fácil de ser feito, né? E que dá um efeito interessante aí e rápido para você trabalhar. Bom, pessoal, se vocês gostaram do trabalho, né? Da ideia, da dica, acompanhe a gente aí no YouTube, né? Acione o sininho para que cada vez que a gente coloque um vídeo novo, você seja lembrado. E curta, né? Escreva aí para a gente no YouTube, que a gente gosta muito de receber os comentários de vocês. Tchau, 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 tchau.